São Bernardo do Campo, 2 de outubro de 2022. Aqui, um dia histórico para ficar marcado. As eleições 2022. Daqui a poucos minutos, começa o pleito. Começa o pleito em todo o Brasil. E este já é o cenário. Este já é a movimentação em todo o Brasil. Aqui, São Bernardo do Campo, vota o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, policiamento reforçado. Muita segurança. E já há pessoas de todos os países aqui para acompanhar. Então é isso daí. A movimentação já é muito grande aqui. E é isso daí. 2 de outubro. Um dia que vai ficar marcado na história. E aí 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 E aí